Música 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 É esse mundo de Deus Pois o meu é o exito desconhecido Já vai ser meu pai e o meu exito Sou eu Pois agora nunca hoje o meu É uma vez que me esforçou É uma vez que me esforçou Eu me canto no ar A majestade eu sabia A majestade eu sabia Mas eu não vou te ensinar Ah, 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 ah Dona a glória do lugar do meu Quero uma vez que me esforçou Eu me canto no ar Eu me canto no ar A majestade eu sabia Eu me canto no ar Legenda por Sônia Ruberti